Fala, galera! Tudo bem? Galera, pra quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo-aulas de todo o conteúdo da Física, Ensino Médio e Prevestibular pra vocês, tá bom? Nesse momento, meu querido, minha querida, estou gravando vídeo-aulas do Enem. Estou gravando os exercícios do Enem. Estou resolvendo os 10 últimos anos do Enem. Na verdade, eu devo resolver mais do que os 10 anos, tá? Vou postar lá tudo no canal. E gravo também, além de gravar a resolução dos exercícios do Enem, eu gravei aulas explicando pra você como é a mecânica do Enem, eletricidade, ótica, tecnologia ondulatória, tá? Eu fiz uma playlist pra cada um desses tópicos e os exercícios todos resolvidos do Enem, tá bom? Então eu deixo duas playlists. No final do exercício eu explico pra você. Eu deixo duas playlists lá, de link pra você. Uma pro ano, você clica lá, vai cair na primeira questão do ano, você pode estudar todas, quem achou esse vídeo aqui perdido, medo ou nada. E eu deixo uma outra playlist que é a parte associada ao exercício. Nesse caso aqui é o exercício de ondulatória. Então vai ter um link pra o primeiro exercício de ondulatória. Aí você tem todos os exercícios. Você precisa dominar o Enem? Você precisa saber como é que é o Enem? Você quer tirar uma nota boa? Você precisa pra caramba do Enem? Então você precisa dominar, né, meu? Você precisa dominar o Enem. Então o professor Boaro aqui vai te ajudar nesse sentido, tá legal? Fazendo muitos exercícios do Enem, você, além de você treinar bastante o conteúdo, você vê e sente a cara da prova, como é a prova, como ele te cobra as coisas, como que ele cobra a interpretação, o gráfico, como isso é feito, tá legal? Muito bem, meu querido. Então vou fazer a questão número 54, prova azul é a nossa referência, tá bom? 2012, prova azul. Ó, mas antes, fazer um pedido pra você. Tá gostando do meu vídeo? Tá gostando do meu trabalho? Por favor, dá um joinha no vídeo, em todos eles. Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, divulgue o meu trabalho aí, que é o retorno que eu quero de vocês, tá bom, meu querido? Minha querida, eu fico muito feliz com isso daí. Galera, então eu vou pôr na tela o exercício pra você, vou ler com você, depois eu chamo você aqui pra resolver na lousa, tá bom? Ó, dê uma olhada na sua tela, ó, o exercício diz assim, em um dia de chuva muito forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Olha só, em um dia de chuva forte, constatou-se uma goteira sobre o centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Legal. Nessa situação, observou-se que caíam duas gotas a cada segundo, ó. Duas gotas a cada segundo. A distância entre duas cristas consecutivas era de 25 centímetros, e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com a velocidade de 1 metro por segundo. Bom, após algum tempo, a chuva diminuiu, e a goteira passou a cair uma vez por segundo, tá? A goteira diminuiu. Bom, com a diminuição da chuva, a distância entre as cristas e a velocidade de propagação da onda se tornaram, respectivamente, opa, opa, como é que é a história? Choveu forte, tá caindo duas gotas por segundo no meio da piscina, tá formando ondinha. Essa ondinha tem uma velocidade de 1 metro por segundo, e a distância entre duas cristas consecutivas, ou seja, o comprimento de onda, é igual a 25 centímetros. Diminuiu a chuva, tá caindo uma gotinha por segundo agora. Ele quer saber, nessa nova configuração, nessa nova situação, meu querido, qual é o comprimento de onda e qual é a velocidade da onda na piscina, tá bom? Ó, volta aqui que eu te explico, ó. Volta aqui. Galera, é o seguinte. Então tá ali o telhado, com problema, caindo a gota. Quando essa gota cair aqui, pum, 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 aqui no meio da piscina, cada gotinha que cai, tuc, gera uma ondinha. Tuc, gera uma ondinha. Não é assim que funciona? E ele me disse que a distância entre duas cristas consecutivas, inicialmente, era de 25 centímetros. Tá bom? Ó, a distância entre duas cristas consecutivas, o λ, é igual a 25 centímetros. Legal, legal. Galera, chuva forte, frequência de 2 por segundo. 2 hertz, não é isso? 2 oscilações por segundo, 2 voltas por segundo, no caso, 2 ciclos por segundo, 2 gotas caindo por segundo, frequência de 2 hertz. Tá legal? Hertz é unidade de frequência. Ok? Chuva fraca, 1 por segundo, caindo 1 por segundo. Tá? O Hz, o hertz, 1 por segundo. Tudo bem? Entendeu como é que funciona? Meu querido, pra isso nós vamos, pra responder esse exercício, nós vamos recorrer à equação fundamental da ondulatória. Galera, você precisa saber, essa fórmula aqui, você precisa saber, V igual a λVzf. V igual a λVzf. Velocidade de propagação de um pulso é igual ao comprimento de onda dele vezes a frequência dele, tá? V igual a λVzf. Tem uns que falam, vem lamber ferida pra você guardar isso aqui. Nossa, que nojento, velho. Eu não gosto disso não, hein? V igual a λVzf. V igual a λVzf. Ó, galera, então vamos lá. Quando uma onda se propaga, a velocidade, a velocidade com que essa onda vai se propagar vai depender do meio em que ela está se propagando. Entendeu como é que funciona? Qual é o velocidade do som no ar, Boaro? Aproximadamente 340 metros por segundo. Qual é o velocidade do som na água, Boaro? Aproximadamente 1.500 metros por segundo. Qual é o velocidade do som no ferro, numa linha de trem, por exemplo? Em torno de 5.000 metros por segundo. Veja, a velocidade de propagação da onda depende do meio em que essa onda vai se propagar. Entendeu? Bom, e a frequência da onda? A frequência da onda, meu querido, depende da fonte. A frequência da onda depende da fonte. Tá? Se eu pego uma goteira como essa que está caindo 2 por segundo, a frequência dessas ondinhas vai ser de 2 por segundo. Se passou a cair 1 por segundo apenas, a frequência vai ser de 1 por segundo. Então, ó, a velocidade depende do meio. Certo? Depende do meio de propagação. Então, nesse caso, a velocidade depende da profundidade da piscina, tá? A velocidade com que uma onda se propaga na superfície da água depende da profundidade, depende da raiz quadrada da profundidade. Tá bom? Na aula de ondulatória lá no meu canal, as aulas de ondulatória, eu explico em detalhes. Ó, então, velocidade depende do meio, frequência depende da fonte. E o comprimento de onda, Boaro? Meu, tem que depender dos dois, né? B igual a λ vezes F, velocidade depende do meio que se propaga. Frequência depende da fonte, o comprimento de onda vai depender dos dois. Tudo bem? Nesse caso, meu querido, o que aconteceu? A velocidade, ela não vai ser alterada. Por quê? Porque está se propagando na superfície da água do mesmo jeito, né? Alterou a frequência com que essa gota está caindo, mas o meio é o mesmo. A profundidade da piscina, nesse caso, é a mesma. Então, a velocidade não muda, a velocidade é constante. Tá bom? E a frequência, Boaro? E a frequência? A frequência, meu querido, diminuiu. A frequência passou de 2 Hz para 1 Hz. A frequência com que essa gotinha está caindo, diminuiu. Ah, e aí? E o comprimento de onda? Vai aumentar, né, meu? O comprimento de onda vai aumentar. Tá bom? A frequência diminuiu, o comprimento de onda vai aumentar. Resposta do exercício é a letra B. Deixa eu ler aqui na tela do meu computador. Olha exatamente como ele escreveu para você. Então, ele quer saber a distância entre as cristas, que é o comprimento de onda, e a velocidade. Ele fala assim, ó, a letra B vai passar a ser o quê? Ó, a distância entre as cristas vai ser maior, né? Maior que 25 cm, e a velocidade continua sendo igual a 1 m por segundo, que é a questão. Aqui cabe um parênteses, galera. O Enem deu uma mancadinha nesse exercício, tá? Se você for fazer o cálculo das informações que ele te deu, tá incoerente. Provavelmente eles fizeram alguma alteração na questão ao longo do processo, né? Antes de aplicar a prova, e esqueceram de conferir. Se você aplicar V igual a λ vezes F na situação inicial, ele falou que a velocidade vale 1 m por segundo. Ele falou que o comprimento de onda vale 25 cm. Ele falou que a frequência vale 2 Hz. Então, peraí. 25 cm, 0,25 m. Vezes 2, 2 vezes 0,25 é 0,5. E não 1, como ele falou no texto, tá bom? Mas isso aqui, esse entendimento aqui, ó, essa questão aqui não prejudicou, tá legal? Então, a resposta, no caso, é a letra B. Tá legal? Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Então, ó, os dois links, tá bom? Link pra Enem 2012, você clica aqui, cai na primeira questão da minha playlist, lá você tem acesso a todas. Eu faço esses links pra facilitar quem achou o vídeo perdido no meio do nada, tá bom? E eu deixo aqui um link também pra questão de ondulatória. Quer saber como é ondulatória no Enem? Clica nesse link, vai cair lá na minha aula de teoria de ondulatória e depois dezenas de exercícios de ondulatória que caíram no Enem, tá bom? Meu querido, muito obrigado, muito obrigado. Tudo de bom pra você. Espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu! Tchau, tchau.